Sairá do Corinthians se isso não mudar, empresário fica furioso e decide tirar o atacante do Timão se Luxemburgo não mudar de decisão, vivendo uma fase ruim dentro das quatro linhas. O Corinthians pode ter uma baixa importante ao longo da temporada. Salve torcedor do Timão, bem-vindos ao canal Notícias do Corinthians hoje. Mas antes eu peço para que você deixe seu like nesse vídeo e se você é torcedor de verdade e quer ficar bem informado sobre tudo o que acontece no Timão, se inscreva no canal e ative no sininho todas as notificações para receber os próximos vídeos e ficar por dentro das notícias do Corinthians, bora para o vídeo. Sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo, o Corinthians ainda não conseguiu demonstrar um bom desempenho e sofreu uma eliminação precoce na Copa Libertadores da América. E no Campeonato Brasileiro, o Timão não tem vivido os seus melhores momentos, visto que ocupa a 16ª posição, a 1 de distância da zona de despromoção, somando apenas 9 pontos em 10 jogos disputados. Diante disso, a direção vem trabalhando nos bastidores para buscar manter um time competitivo e com condições de brigar por títulos na temporada. No entanto, alguns jogadores do plantel têm demonstrado insatisfação por não serem utilizados na equipa principal, como é o caso de Cristian Barletta. Diante disso, os representantes do jogador não descartam um empréstimo no segundo tempo. Isso porque Barletta e seus agentes não entendem a falta de oportunidade que o jogador vem tendo sob o comando de Luxemburgo e, diante disso, torcem para que as coisas mudem até o final da temporada para que ele possa pensar na permanência do atleta. Segundo informações do portal UoSportes, aos 21 anos, o atacante foi destaque no São Bernardo, o que acabou resultando na contratação do Corinthians, que investiu 6 milhões de reais. No entanto, o jogador ainda não apresentou o mesmo desempenho no timão. Vale destacar ainda que o time paulista deve pagamento ao São Bernardo e ao Joinville, que detém parte dos direitos econômicos. E aí, fiel, você acha que Cristian Barletta deve ser emprestado? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente, vai Corinthians, assista a essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor!